A esperança para o ferido Como árvore cortado, marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado, seu tronco morrer Louva a esperança pra você Ao cheio das águas brotará Como planta nova florescerá Seus rabos se regrinarão Não cessarão seus frutos e viverão Não cessarão seus frutos e viverão neyom Legenda Adriana Zanotto